Filha, tá na hora de dormir Tá bom, mamãe Filha, tá na hora Aranha 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 Duda, Duda Filha, calma filha Você tá tendo um pesadinho Não, papai, tem uma aranha gigante aqui Não tem nada Não tem nada, filha Sim, papai, ela tá debaixo da cama Ela tá em algum lugar Não, filha, não tem O papai vai dar uma olhada Mas não tem nada aqui Ai, papai, tem sim Tem uma aranha gigante Que ela caiu em cima de mim, papai Não, o papai já olhou aqui Debaixo da cama e não tem nada, filha Tem sim, papai, tem sim Eu vi ela Não, Duda, não tem Foi um pesadelo Volte a dormir Volte Não vou, papai Não vou mais dormir aqui Eu vou dormir na cama com você Filha, dorme Pode dormir Não tem ninguém Não, não Eu vou com você Eu vou Eu tô com medo dessa aranha aqui Olha aqui, veja se você vê alguma aranha Não tem nada aí Então ela tá debaixo da cama Não tá, filha O papai já olhou Papai, deixa eu dormir no seu quarto Tudo bem, filha Vamos dormir com o papai e com a mamãe Vem Então, gente Vocês gostaram? Eu amei Eu achei que ficou muito legal Muito divertido Até um pouquinho assustador É verdade E, gente Gente, a gente fez o pesadelo da Clara Mas não é aranha É uma coisa pior do que aranha Comente aqui embaixo o que você acha que é Então, gente Coloque muitos comentários Muitos likes Pra gente liberar O pesadelo da Clara E, gente Aranha Aranha Ela tem A gente faz só aranha O nome dela é Gru Gru Porque, gente Olha aqui Aranha Gru É, porque A gente pensou assim Compartilha esse vídeo no seu Facebook E deixe lá embaixo Hashtag Hoje é Dia de Maris Pra gente ir lá Conhecer o seu Facebook Gente Aonde a gente comprou essa aranha Ela tava lá olhando as coisinhas Me chamaram Meu papai e minha mamãe Daí, olha o que aconteceu E, olha Assim eu Foi muito engraçado Essa aranha parece de verdade Então, gente Se você assistiu até aqui Comente Eu assisti até o final Pra gente saber que você é desse Que assiste até o final do vídeo Que daí a gente vai ficar muito feliz E vai bater vídeo sempre pra vocês Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou já clique no gostei Um beijão e tchau Até o próximo vídeo E não se esqueça de comentar Eu assisti até o final Tchau Tchau